Com o anel de suspensão encaixado, você vai apertando até a suspensão travar. Quando você sente que ela começa a travar, é porque ela já encaixou inteiro o anel aqui. A primeira vez, você vai até ela travar, para você ter certeza que o anel encaixou legal e que está na pressão total. Com ela travada aqui, você vai retornando um pouquinho a coisa, até ela ficar livre o suficiente e sem jogo. Se você abrir mais aqui, ela pega jogo. Faz até barulho. Aí você vai fechando, vai puxando. Para fazer esse ajuste, o cano da suspensão aqui tem que ficar dois milímetros mais baixo do que a mesa. Tem que haver uma folga aqui para dar atenção. Se ele empatar aqui, se ele encolar nessa tampinha de cima, você não vai conseguir dar esse ajuste nunca. Só lembra disso. Então, você vai fazer o ajuste aqui, até que ela fique livre o suficiente e sem jogo nenhum. Apertou mais um pouquinho, ela começa a pegar um pouquinho e volta. É questão de dois, três graus, em termos de circunferência. Aí ela está na posição de ajuste correto. Mas quem dá o aperto certo aqui para dar a segurança de que a suspensão vai ficar no lugar, não é esse parafusinho de cima. São os parafusos que prendem a mesa. Então, aqui, se você ainda não está com a roda, quer já deixar a mesa na posição correta, você vira a suspensão ao contrário, mira aqui com o cano do quadro. E aí você faz o aperto desses dois parafusos aqui bem apertados. Porque são eles que vão encostar um primeiro, depois o outro, e aí vem com o aperto. Porque são eles que vão dar a segurança de que a suspensão vai ficar no lugar. Não é só esse parafusinho de cima, não. Uma vez feito isso, estando certinho, aí a gente coloca o guidão para depois poder começar a colocar o resto do grupo. Tá bom? Então, isso é assim que a gente coloca a suspensão da frente. O princípio é esse. Ela tem que ficar livre, sem jogo. Tá bom?